Eu sei que você estava louco para este comparativo e nesse vídeo eu realmente vou trazer para ajudar você. Estou falando do teste de câmeras do Galaxy A13, Galaxy M22 e olha só, Galaxy A22 também. Não quero enrolar muito não, vamos direto para o vídeo. Mais uma vez informando que você já sabe que me acompanha aqui no canal, todos os testes de câmeras são feitos com fotos tiradas ao mesmo tempo, vídeos gravados ao mesmo tempo também e também não posso mais uma vez te lembrar que é a minha opinião que vai ser levada em consideração aqui na análise. As imagens e os vídeos estarão disponíveis aí para você e você consegue tirar as suas próprias conclusões. Vamos então começar com a câmera traseira, está aparecendo aí para você na tela, a configuração técnica das câmeras de cada modelo, sendo aqui um grande destaque para a câmera do Galaxy A13 A13 em relação ao megapixel por ter 50 megapixel e os outros dois modelos 48 megapixel, mas começando aí agora o teste de câmera de dia. E olha, é interessante de se falar, porque em relação à naturalidade em si, eu estou achando o Galaxy A13 com a melhor imagem, embora entre os três é que está trazendo a imagem mais escura, né? Parece estar com mais sombra comparado aos outros dois que traz maior brilho, principalmente ao Galaxy M22, que na minha opinião é o celular que está trazendo o melhor brilho, com contraste, uma imagem como um todo. Mas se for ver em relação à naturalidade, na minha opinião o Galaxy A13 está se saindo na frente. Na câmera grande-angular, a minha opinião se mantém, o Galaxy A13 está trazendo maior naturalidade na imagem como um todo e também, na minha opinião, estou achando que ele consegue pegar maior ampliação do ambiente, né? captar mais a proporção da área comparado aos outros dois modelos, que é um pouco mais limitado, embora pegue um bom espaço também. Mas me adivirei com essa possibilidade que temos aqui no Galaxy A13 comparado aos outros dois modelos. No modo retrato, se for levar em consideração apenas o nível, né? O detalhe ali do foco e do desfoque do fundo, eu estou achando os três modelos muito semelhantes. Mas como é a imagem como um todo, o Galaxy A13, na minha opinião, também está se saindo superior. Já na câmera macro, olha, é difícil de dizer. Sinceramente, as imagens estão muito semelhantes, mas eu achei que a imagem no Galaxy M22 está trazendo melhor contraste comparado aos outros dois modelos. Mas uma coisa também que você vai ver bastante diferença, né? Um contraste quando realmente ocorre, é quando você se inscreve no canal, faz parte da família Compa Aprovada, ativa o sininho de notificações e você vê uma mudança imediata. Porque depois disso, você vai ter sempre um conhecimento para fazer uma compra inteligente de todos os produtos que você gosta. Agora vamos ver como é que fica as imagens da câmera frontal. Aqui na câmera de selfie, na minha opinião, é um pouco até interessante de se falar, né? Que ambos, na minha opinião, estão trazendo uma imagem legal. O Galaxy A22, para mim, é o que está trazendo a imagem mais quente. O Galaxy M22, ali meio que no meio termo, mas o Galaxy A13, para mim, está trazendo a imagem com maior naturalidade. Até mesmo se a gente olhar, se focar para o céu, ele está mais azul comparado aos outros dois modelos. E não somente isso, a minha pele, o contraste, o tom da minha camisa também, na minha opinião, está mais natural aqui no Galaxy A13. No modo retrato, a imagem em si, o Galaxy A13, realmente vai continuar, na minha opinião, sendo superior, só que a intensidade de desfoque, a inteligência para realmente reconhecer o meu corpo e o fundo, dos três, na minha opinião, está muito semelhante. Agora vamos começar a ver as imagens à noite na câmera traseira. Começando na câmera traseira principal, o Galaxy A22 está trazendo a imagem mais clara comparado entre os dois modelos. O Galaxy A13 traz uma imagem legal, e o Galaxy M22 muito semelhante. Se for levar em consideração realmente a questão de brilho, porque estamos falando de noite, no ambiente à noite, o quanto mais a gente consegue enxergar, melhor, é claro, né? Então eu vou dar a pontuação para o Galaxy A22 como celular, com a melhor imagem, levando em consideração o brilho. Porque nitidez, questão também de qualidade em si, está muito parecido, e o brilho é o destaque aqui da imagem. Na câmera grande-angular, a minha opinião se mantém, Galaxy A22 se saindo na frente, o Galaxy A13 é o que está saindo com a pior imagem entre os três modelos, está realmente bem escura, o Galaxy M22 está melhor que o A13, mas não tem tanto brilho como o Galaxy A22. Na câmera de selfie à noite, eu acho a câmera do Galaxy A13 trazendo uma captura de imagem um tanto estranha, a minha pele não está nada natural, o ambiente também não, e o Galaxy A22, M22, já traz um ambiente um pouco mais naturalista. Embora a imagem esteja com pouca luz, né? Temos pouca luminosidade presente, ela está mais natural, e eu acho que nessa imagem, mesmo que a do Galaxy M22 esteja um pouquinho mais escura, eu gostei mais dela do que a do Galaxy A22 com maior brilho. E uma coisa, talvez você ficou aí encucado, principalmente se você já acompanha aqui no canal, que eu não trouxe nenhuma imagem, seja na câmera de selfie, ou na câmera traseira, com o modo noturno ativado. Isso aconteceu porque aqui no Galaxy A13, infelizmente, nós não temos essa funcionalidade. Já o Galaxy A22, M22, tem essa funcionalidade. Eu já trouxe um vídeo exclusivo de um comparativo só entre os dois em teste de câmera. Vou deixar o link aí na descrição, para que assim, caso você queira saber um pouco mais como é que funciona o modo noturno, como é que fica a imagem, você vai ter uma noção através do vídeo exclusivo que eu fiz. Mas agora, continuando, vamos ver agora os vídeos nas câmeras traseiras de dia, como é que fica. Começando agora pela câmera traseira principal. E, na minha opinião, é bem notório que a câmera do Galaxy A13 está trazendo uma proporção maior do que nos dois celulares. Isso, para mim, é um grande diferencial. É algo muito legal, principalmente, se você quiser pegar realmente mais do ambiente onde você está gravando. E um outro ponto também, que agora é um pouco mais desfavorável para o Galaxy A13, é a questão da tremulação. Se você perceber entre os seus celulares, o que está mais tremido o vídeo é o Galaxy A13. E isso acontece porque nós não temos aqui a funcionalidade de estabilização de vídeo presente nele. Temos nos outros dois modelos. E, infelizmente, isso vai acontecer. Se você se movimenta um pouco mais, essa movimentação vai ficar mais notória comparado aos outros dois, que traz uma função que ajuda a deixar um pouco mais suave mesmo, que você tremule ou mexa um pouco a mão. Só que, falando de qualidade de imagem em si, na minha opinião, o Galaxy M22 foi o que se saiu superior aos outros dois modelos. Na minha opinião, se mantém na câmera grande-angular, o Galaxy M22 está trazendo uma imagem melhor, só que eu gosto realmente de destacar mais uma vez aqui no Galaxy A13 essa possibilidade de ter uma ampliação da imagem comparada aos outros dois modelos, que é um pouquinho inferior. Agora, à noite, na minha opinião, o Galaxy A22 foi o que trouxe a pior imagem. O M22, ele traz a imagem mais clara, só que o Galaxy A13 é a imagem com maior naturalidade, nitidez, na minha opinião, né? Então, você tem que ver o que você leva mais em consideração, o brilho ou naturalidade na hora de escolher. Já a câmera grande-angular à noite, o A22 e o M22, eles são muito parecidos. Na verdade, todos eles são, não trazem grande coisa de imagem, mas o Galaxy A13 é o que está pior entre eles. Agora, na câmera de selfie de dia, aquela para você tirar aquela gravação para as suas redes sociais, eu vou deixar o vídeo aí passando, você vai tirar as suas próprias conclusões e ainda ter uma noção como é que fica a captura do microfone de cada um dos modelos. Olha só. Gravando, então, aqui agora com os três celulares, estou aqui falando para você também ter uma noção como é que fica o microfone, a qualidade sonora aqui dos celulares. Pedi aqui o suporte da Kassia para me ajudar que eu, segurando, ficaria um pouco ruim de mostrar as proporções de cada modelo e a captura ficar legal. Mas aí, o que você está achando nesse comparativo? Galaxy A13, A22, M22. Qual desses três você acha que está tendo a melhor qualidade na questão da gravação de câmera em câmera de selfie, câmera frontal? Agora, na câmera frontal à noite, vou ser sincero, eu achei dos três tudo ruim, só que do Galaxy A13 é o pior, porque está com a imagem mais acinzentada entre os outros dois modelos. Mas não acho que vai ser grande coisa, realmente grava vídeo quando tiver com maior luminosidade e maior luz, porque senão você vai ficando um pouco triste porque não vai conseguir pegar muita coisa do ambiente. Mas agora, depois desse teste, eu quero saber de você. O que você achou? Qual você gostou mais? Como eu falei, foi a minha opinião que eu trouxe aqui e eu quero também saber a sua. Então deixa para mim nos comentários, eu agora vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!